A gente teve aí um trailer de história do Star Wars Outlaws, que é o próximo jogo de Star Wars que vai vir sendo feito pela Ubisoft Então ele vai sair agora, ele teve uma data revelada, 30 de agosto ele vai sair Entretanto, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o preço desse jogo Porque uma das edições mais altas deixou a galera bem assustada Mas você não precisa comprar essa edição, é óbvio que não, só se você for meio bobom, né Ou você tem muito dinheiro pra jogar fora Vamos comentar sobre o jogo em si e vamos falar dessas edições também Então antes, não se esqueça, né, deixa aquele likezão aí pra ajudar nós Se inscreva aí no canal, clica aí na descrição pra você concorrer àquele Playstation 5 bonito E vem comigo pro nosso vídeo Bem, o Star Wars Outlaws, ele é um jogo do Star Wars agora, feito pela Ubisoft de nova geração E é um jogo de mundo aberto, né, onde você, assim, ele é basicamente um universo aberto Então você tem vários planetas, você tem naves que você pode sair dali, né, do planeta Entrar na nave e ir pra um outro planeta Então ele vai ter toda essa característica ali de você explorar vários mundos, né, que é algo interessante no universo de Star Wars, claro Só que aqui a gente não joga propriamente com um Jedi A gente joga com uma personagem que é meio que uma ladra ali, ela faz algumas coisas de, né, roubar essas coisas É o foco do jogo é mais ou menos esse, fora da lei, como diz o nome do jogo, né, Outlaws Então ele joga com essa personagem aí, né, tem outros personagens, tipo o bichinho que fica ali junto com ela e tal Então ele é focado nesse tipo de história, né, ele se passa entre dois jogos Eu sempre, cara, eu sou viciado em Star Wars, eu gosto muito de Star Wars, assim, os clássicos já assistem mais de 5, 6 vezes ali, se bobear mais Só que eu tenho um problema que eu não consigo decorar os nomes dos filmes, cara Eu falo 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, e dependendo da ordem, isso daí troca ele Mas eu tenho um problema, mas ele passa entre dois Star Wars ali, tanto que no teaser a gente consegue ver o Jabba, né, a gente consegue ver o Han Solo Então ele se passa entre dois episódios ali, dois filmes de Star Wars, tá Ó, eu já vi aqui, ele passa entre o Império Contra-Ataca e o Retorno do Jedi, tá Ele se passa entre esses dois aí Aí você me pergunta, o Império Contra-Ataca e o Retorno do Jedi é qual? Na numeração Tá, ele se passa entre o segundo e terceiro filme ou, né, na ordem cronológica, entre o quarto e o sexto filme Então, que é o Império Contra-Ataca e o Retorno do Jedi Então entre o quarto e o... entre o quinto e o sexto filme aí na ordem cronológica, tá Só pra contextualizar vocês aí E aí, né, esse jogo ele se passa nesse cenário onde a gente tem essa personagem que não é uma Jedi, né Ele tem uma vibe mais Mandalorian ali, que é pro lado de outros personagens que não são Jedi E a gente tem todo esse esquema, né, de você ter stealthies, de você fazer missões focadas em você pegar dinheiro Pegar, né, fazer coisas de pessoas fora da lei ali, roubar, pegar as paradas, né E esse é o foco do jogo aí, né O jogo tá muito bonito graficamente, na minha opinião É um jogo de nova geração da Ubisoft O Avatar, né, que é o primeiro jogo de nova geração da Ubisoft, ficou bem bonito E aqui também, a princípio, os gráficos estão legais também Os personagens estão legais ali, o estilo visual dos personagens E até aí, beleza, né, é um jogo que eu tô animado pra ver Eu realmente quero ver esse jogo Eu acho que ele tem tudo pra ser um jogo bem legal Finalmente, talvez agora a Ubisoft vai conseguir acertar com uma franquia famosa Em questão ao que o público quer Porque o Avatar, ele é legalzinho Eu não curti tanto, eu não consegui zerar o Avatar, eu dropei Mas ele é legalzinho no quesito, pô, a ambientação, o estilo dos personagens Só que o que muita gente não gostou, de fato, é de ser primeira pessoa, por exemplo O que tira um senso de aventura de um Avatar, que, né, pra mim ele combina muito mais com terceira pessoa Só que com Outlaws não, com Outlaws a gente tem, pô, um personagem no universo de Star Wars Em terceira pessoa, mundo aberto, como muitos gostam Apesar de ser provavelmente o mundo aberto do estilo que a Ubisoft já faz Então ele tem assim, tudo pra ser um jogo muito legal, tá, nesse ponto aí Então, o que eu tenho por enquanto, as minhas impressões relacionadas ao Outlaws são bem positivas Mas vamos àquele assunto, né O preço desse negócio Porque a galera aí tá falando dos preços e realmente eles são caros Só que, cara, ao mesmo tempo, ele não é tão caro dependendo da plataforma que você tá E ele é mais assustador do que, na minha opinião, algo, nossa, que absurdo Porque, vamos lá, vamos falar dos pacotes de preço Que eu acho que é mais fácil pra galera entender A gente tem três pacotes, basicamente, do jogo, né Que é a edição base, a Gold e a Ultimate Que o preço da Ultimate é o que realmente a galera tava comentando muito Tá chegando por 650 reais, mano, isso é muito absurdo É um preço altíssimo pra um jogo, né, pra uma edição de um jogo Não importa se ela é Ultimate ou não, é um preço muito alto, né Mas ela chegou bem cara, né, de 350, que é o preço full price padrão Chegando a 650 reais Mas o porquê que eu falei que, cara, dependendo da plataforma Você não vai querer pagar isso Porque a gente tem a exata mesma edição Ultimate Que tá incluída no Ubisoft Plus Premium Que é 60 reais por mês E, cara, eu acho que a grande maioria joga um jogo e termina, véi E você, cara, em um mês você vai jogar o Outlaws Você vai terminar, talvez dois meses, dependendo de como você for atarefado Mas se você for pegar pra focar nele Eu acho que em dois meses, mesmo a pessoa que trabalha Ou seja, tem um dia bem atarefado Eu acho que dá pra terminar Apesar que talvez seja um jogo bem grandinho, né Eu acredito que você pagando dois meses Mas eu acho que em um mês, ali no melhor cenário Você consegue ter a edição Ultimate do jogo e terminar ele Então você vai pagar 60 reais Você vai pagar, tipo, mais barato que alguns jogos índices Então essa é a vantagem do Ubisoft Plus, né Mas ainda assim, esses valores são bem caros A Ubisoft Plus só tá disponível no Xbox e no PC Eu não tenho certeza se essa Ultimate tá no Xbox também Eu acho que tá E tem rumores que vai chegar no Play um dia Mas, né, infelizmente no Play São essas três edições que você vai ter Né, aqui no caso do Play a gente consegue ver que é o mesmo valor Essas três edições 350, 600, 549, 649, né E qual é que são as diferenças dessas edições pra tentar justificar o preço Na verdade esse preço não se justifica Ele sinceramente não vale a pena É uma firula a mais pra se você é muito fã Sei lá, ou você quer ajudar a Ubisoft financeiramente Não sei se existe um caso desse tipo Mas, porque assim, no Standard a gente tem a edição base E o pacote contrabandista de Castle Né, que é um cosmético que vem aí pra o Speeder Né, que é a bike ali que você vai se movimentar pelo jogo E também pra sua espaçonave Isso aqui é uma edição que eu acho que vem na pré-venda Então, quando você for comprar a edição depois do lançamento Acho que você não tem esse pacotinho bônus aqui, né Que é o bônus de reserva, tá Mas é skin, basicamente Já a edição Gold Ela vem com o jogo base Esse pacote que a gente tem, que são skins E ela vem com duas coisas a mais Que é tipo, você acessar o jogo antecipado Você vai jogar o jogo três dias antes E você vai ter o passe de temporada Né, que vai te garantir Aí, é Algumas coisas a mais, né Você vai ter duas DLCs no lançamento Que a gente não tem informação nessa DLC Então é meio arriscado Você não sabe se ela vai ser boa, se ela vai ser grande E você ainda tem a questão de que você não sabe se o jogo vai ser bom O jogo aparenta, tá bom? Aparenta Vai ser bom? Não sei E você, né Também tem algumas missões exclusivas Que é tipo Acontece com a Assassin's Creed Uma missãozinha que vai lá exclusiva Você paga mais por ela Eu acho bem errado isso A galera não costuma criticar Mas eu acho errado, né Mas você tem essa missão exclusiva Aposta de Jabba Que eu não sei se é a missão que apareceu no teaser Talvez até seja ela E a gente tem um pacote ali Da Castle também Para a Kaivaz Que é a personagem Nyx Que é o bichinho que tá ali com ela Então a gente tem aí Essa diferença da edição Gold, né Basicamente O diferencial é que você já vai comprar as DLCs E você vai jogar o jogo 3 dias antecipado O que Se você, sei lá Não vai criar conteúdo Para o jogo Você não tem um canal Ou algo do tipo Eu acho que não vale a pena Você pode esperar 3 dias E gastar 200 reais a menos, né E aí a gente tem a Absurda edição Ultimate Desse jogo Que tá custando 650 reais Que vem essas outras coisas Que a gente falou Até o passe de batalha O antecipado 3 dias E o que vem aqui, mano É basicamente Cosmético O que, mano Vale a pena, né Ó Você tem o conjunto furtivo Que vai vir Um conjunto furtivo Para a personagem principal E para o Speeder E para a espaçonave Tá Você tem O pacote tubarões Que também Cosméticos, né Que vem para a personagem Para o Nyx E para o Speeder Para a espaçonave E a gente tem o livro De arte digital É isso E você tem o Ultimate Claro, como eu falei Na edição aqui Completa, né De você assinar A Ubisoft Plus E é isso, meus amigos É isso que você tem Na edição Então, assim Ao mesmo tempo Que assusta Não é algo como se O tipo O que aconteceu com o Yakuza Que você tinha Um New Game Plus Incluído Num pacote Deluxe do jogo Isso era um absurdo Que é uma mecânica Do jogo que tá inclusa Aqui A gente tem uma coisa Que beira ali O absurdinho Que é uma missão Exclusiva Que tende a ser pequena Pelo que eu sei Do Assassin's Creed Mas você meio que Paga por uma missão Que já tá ali Já tá no jogo Você vai pagar Pra ter ela Eu acho isso errado Eu acho que Isso é uma coisa Que a Ubisoft Deveria mudar Nos seus jogos Né Mas fora isso Você vai pagar Cosmetics A adição ali A Ultimate Né Das Ultimates É O que vem de extra É skin Então assim Não vale a pena Né É um preço Que assusta Assusta É um preço Que vira um marketing Negativo pro jogo Né Porque pô O cara que vê aquilo ali Ele às vezes Não vai fazer Igual a gente tá fazendo Aqui no vídeo Ele não vai chegar E vai ver item por item Ele vai olhar Nossa Que preço caro Mesmo sendo uma edição Ultimate Isso afasta ele Então eu acho que Isso é um marketing Negativo na minha opinião Só que É isso daí Cara Esse daí são os preços Do Outlaw Mas é óbvio Que não vale a pena Né Esse preço da Ultimate Você não perde literalmente Nada Do meu ponto de vista Eu acho que não deveria Claro Eu sempre deixo falando aqui Eu acho errado Mesmo sendo skins E um jogo Que você já vai pagar O full price A skin ser cobrada Desde Cara Eu reclamo isso Desde muito tempo Dos Assassin's Creed Ali da Ubisoft Eu já tomei hate Uma época Porque eu falei disso Acho que foi no Eu não lembro qual foi Se foi no Assassin's Creed Orange Que eu falei Cara Eu acho errado Um absurdo Você vender skin Num jogo que não precisa Manter atualizado Porque não é um jogo online Que tem que manter servidores Mesmo às vezes sendo pago Né E Eu acho até hoje Isso errado Então eu continuo Essa posição É errado vender skins Pra mim Eu acho que essa edição De 650 Nem deveria existir Porque ela existe Basicamente por causa da skin É a skin que tá aumentando O preço dela O que não era Era pra skin Ter pra todo mundo Né Pra ser grátis Todas as skins Mas essa daí é a realidade Se um dia a galera decidir Ficar furiosa E reclamar Espero que isso aconteça um dia E aí né Talvez possa mudar A postura do Ubisoft Mas enquanto a galera aceitar Passar pano Muita gente fala Ah é só os cosméticos E tal Isso vai continuar acontecendo E é isso Mas basicamente Essas aqui são as edições do jogo E aí O que vocês acharam Deixa aí nos comentários Pra gente saber Mas basicamente É uma edição que não vale a pena Você vai se divertir A princípio da mesma forma Jogando a base Aí você só vai ter As skinzinhas Que eu nem sei Como é que elas são Mas é isso Espero que você gostasse desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo pra outra próxima E tchau, tchau E tchau E tchau E tchau